Fala, galera! Bem-vindos ao Nivis Telma Beleza. Olha só, eu já tô aqui no meu banheiro e eu vou fazer pra vocês o que vocês me pediram, que é falar da maquiagem. Vários tipos de maquiagem, né? Vocês estão pedindo isso direto, então eu trouxe o Lucas. Primeiro eu vou começar o programa com essa cara lavada, horrorosa, com esse cabelo uó. E ele vai transformar numa maquiagem dia, depois outro dia a gente vai fazer uma maquiagem noite, que é pra vocês poderem aproveitar. Bom, aqui eu já botei toda a maquiagenzinha organizada que eu tenho em casa. Meu amigo Lucas, que vocês já conhecem. Vamos dar várias dicas. Ó, fora meu marido, ele é o único que entra no meu banheiro comigo. Isso não é chique? Então vamos lá. Primeiro vai rolar uma escova, como vocês podem ver. Tá fazendo o que? Primeiro tá secando, né? É, vamos secar, vamos fazer uma escova, colocar ele todo no bob. E, afinal, seu cabelo tá maravilhoso, né? Não tá, não. Ele vai ficar, ele... Ah, hidratado ele tá, porque eu sou, eu sou abusada e faço sempre hidratação sozinha ou aí no salão mesmo. Tô sempre hidratando. Qualquer dia eu mostro meus produtos de hidratação pra vocês também, que o cabelo fica sempre bom. É sempre bom a gente hidratar no chuveiro, né, Lucas? É, é verdade. E agora? Agora você já vai botar o bob ou você vai fazer a escova? Vamos escovar agora. Em seguida eu vou fazer um cabelo mais natural pro dia, pra você usar no dia a dia. Só quero ver. Só você pra eu fazer esse vídeo com essa cara toda manchada. Vou botar uma máscara enquanto ele acaba. Bom, escova finalizada ou finalizando, ó, acabou de finalizar. E agora, próximo passo? Agora vamos fazer uns cachos Gisele, vai ficar linda. Ai, meu Deus. Tudo que é cacho é Gisele, entendeu? Porque ela acorda assim, mas a gente não, a gente tem que ficar assim. Então vamos lá, cacho Gisele. Primeiro passo, você pega o cabelo liso e enrola. Olha como é que a vida é. Né? Não tá satisfeito. Vamos pentear e agora vamos fazer o cacho na prancha. Ah, no cacho na prancha. E aí a gente vai prender e colocar no bob. Explica aí pra quem tem uma prancha em casa e tá com vontade de fazer um cacho na prancha. Peraí que ele vai pegar chapinha, tá? Pausa pra chapinha. Coloca outro bob aqui atrás. Tudo no quadrado que ele fez. Vocês viram? Ele fez um quadrado na cabeça da pessoa. Meu cabelo tá grande, né? Tá grande, hidratado. E agora eu vou fazer o cacho novamente. Sempre pra frente, gente. Essa parte aqui de cima. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver a minha mão. Agora coloca o bob novamente, sempre dá uma penteada assim no cabelo com o bob, pra ele unir a pontinha. Ele gira pra trás. Parece fácil, né gente? Parece. Mas eu vou tentar também. Tudo é questão de prática. Se você tá fazendo a maquiagem, se você tá aprendendo, sempre bom é você praticar. Você pega uma pessoa, uma modelo, sua mãe, quem for. É, tipo assim, no caso sou eu, que sou a cobaia de vocês. E aí eu aprendi fazendo a minha mãe. Eu começava a fazer dança nela e aí comecei a gostar da profissão e fui me especializando. Mas tudo começou na minha mãe. Sua modelo. Minha modelo. E agora? E o resto do cabelo? E agora vamos fazer encaixe no cabelo inteiro. Com a prancha? É, com a prancha. Mas agora vamos fazer os rolinhos. Não vamos colocar bob. Eu acho que bob nesse momento só aqui em cima, pra dar aquele volume, tá? Tá bom. Vamos lá. E quando é que você faz a maquiagem pra eu sair desse vídeo com essa cara de... Daqui a pouco. Olheira e mancha gravíticas. Vamos prender o cabelo e a gente faz. Pronto. Os cachinhos estão prontos. Os rolinhos. Agora vamos soltar os cachos. lindos, hein? Que o homem tá esperando e eu já tô tenso. Isso ele tá falando que é pra sair de dia. Pensa. Se é de dia. Imagina o de noite. Como é que não vai ser? Imagina o de dia. Sim, eu vou ali no hortifruti, vou ali no supermercado, vou pegar meu filho na escola, vou levar a Bruna na natação. Assim. Entendeu? Realidade e ficção. As mulheres das novelas, elas acordam sim, sempre bem maquiadas, bonitas. Ah, ficou lindo. Bonito. Mas isso daqui, ó, eu iria pra um jantar. Né? Mas chega aí, Lucas. Galera, vocês que estão curtindo o nosso canal, continuem aqui com a gente, se inscrevam, deem like nesse vídeo que a gente volta com mais novidades. Tchau! Canal do Nível Extrema, divulguem! Colabote, professor, 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 professor. Legenda Adriana Zanotto